Bom dia, o presidente Bolsonaro teve alta, já deu declarações lamentando que o Congresso Nacional tenha aprovado, por maioria de deputados, maioria de senadores, esse fundo eleitoral que quase foi triplicado, 5 bilhões e 700 milhões, o presidente disse que com esse dinheiro nunca mais ia faltar água para o Nordeste, que o ministro do Desenvolvimento Regional com esse dinheiro nunca mais ia fazer obras, concluir obras rapidamente. O ministro do Desenvolvimento Regional é Rogério Marinho, que ao contrário do presidente Bolsonaro entrou no hospital, ele se sentiu mal, estava em férias em Porto Seguro, foi atendido num hospital de Salvador, fez uma angioplastia para pôr um stent, para abrir a alma ou a luz de uma artéria que estava já entupida. Ele foi obeso durante muito tempo agora, ele perdeu peso. Mas já saiu do hospital, já está bem. Mas eu queria falar mesmo com vocês sobre essa narrativa, essa não notícia do ministro Pazuello, que deu manchete em jornais, eu fico boquiaberto com esse novo jornalismo que está aí. Pazuello negocia pelo triplo do preço vacina a Coronavac. Não negociou, não teve triplo do preço, não aconteceu nada. Ele, o secretário-geral, recebeu uma comitiva de Santa Catarina, que teve lá uma oferta de vacinas e ele foi chamado lá para apertar a mão do pessoal que estava visitando o ministério, oferecendo vacina e falou dizendo, olha, tudo bem, vai ter um memorando aqui, vamos sim, muito obrigado a vocês, vamos negociar e tal. Aí ele saiu dali, foi ver o tal memorando e disse, não dá, com esse preço aí de 28 dólares, não dá, nem pensar e nem deu resposta para o pessoal, nunca mais. A própria empresa declara que não houve resposta da oferta deles, não aconteceu nada. Aí eu digo, se eu fosse, no meu tempo de repórter do Jornal do Brasil, 50 anos atrás, se eu fosse levar um assunto desse para o meu chefe, para o chefe de redação, ele olharia para mim e dizia assim, teve o memorando? Eu disse, não. Não assinou o memorando? Não. Onde é que está o preço? O ministro falou em preço? Não. Foi comprada a vacina? Não. Aí o chefe me diria assim, pô, então não temos notícia, vai fazer outra coisa. Só que no jornalismo de hoje isso vira notícia, a não notícia, o não acontecimento. Uma conversa que não resultou em nada vira notícia. Isso virava notícia, no meu tempo, em colunista social, que era fofoqueira e tal, fazia fofoquinhas para render cochicho. Hoje não, hoje é diferente. É lamentável uma coisa dessas. Bom, um outro assunto é que essa história do voto auditável, que agora entrou em recesso, só volta a ser discutido em agosto. Essa proposta de emenda constitucional. Mas depois que o relator dessa comissão especial que examina a emenda constitucional, que torna o voto comprovado, foi colher um depoimento de um hacker que está preso, cumprindo pena por ter invadido os sistemas, foi lá, acolheu o depoimento dele e disse, não, eu entrei no sistema da justiça eleitoral. É fácil entrar. Isso confirma o depoimento de peritos da Polícia Federal, dado no Supremo, dizendo que é fácil entrar numa urna eletrônica, de descobrir a senha, o código, de descobrir até a ordem de votação e, portanto, abrir o segredo do voto. Aliás, ontem fez aniversário o voto secreto na Inglaterra, que começou em 1872. Aqui o voto é tão secreto que a gente não fica sabendo como ele é apurado. Antigamente a gente sabia, agora não. A gente acompanhava. Os fiscais do partido acompanhavam. Hoje o fiscal do partido não consegue acompanhar nada, porque a gente não entende como é que é feito lá dentro, entre a conversa, no mundo digital, né? Que negócio é esse? É um ato, a apuração é um ato administrativo, portanto, sujeito à transparência que está prevista na Constituição. E, por algum motivo, o ministro do Supremo já derrubaram três leis que tratavam disso. Lei do PMDB, de Roberto Requião, lei do PCdoB e do PDT, de Brizola Neto e de Flávio Dino, e lei do partido do deputado Bolsonaro também, que foi a proposta dele. A Dilma chegou a vetar e a maioria da Câmara de Senado derrubou o veto. 368 deputados e 56 senadores. E hoje está todo mundo silente. Por quê? Porque não querem que o eleitor saiba como o voto é apurado, que tem a garantia de que o voto está sendo apurado. É muito estranho isso. Mais estranho ainda para mim, jornalista, é o silêncio da mídia sobre isso. De Brasília, Alexandre Garcia. JARANGUA!